Cuida rapaziada, olha, lembrando a vocês que o desafio vai ser todo sábado ou todo domingo. Semana passada agora não deu, por causa que o parceiradinho tava muito cansado. E aí, depois, trabalhar, ele tá trabalhando aí, né, quer dizer. Aí, cheguei em casa muito cansado. Aí, ficou cansado, não deu pra vir não, aí. Sábado agora é sem, sem, sem falta. Ou sábado ou domingo mesmo, beleza? Fica ligado aí, que a gente tá trazendo aí, beleza? É nóis. Aí, teve uma inscrita aí, inscrita, essa inscrita, disse que não curte muito os vídeos de caçada não. Mas depois que viu esse canal aqui, rapaz, viu esse canal aqui, gostei demais. E é bom demais ouvir essas coisas de... Essas coisas de você. Por causa que se teve o cara fazer mais vídeos. Aí o cara sabe que vocês tão gostando. Vocês tão... Tô deixando o like. Tô comentando pra caramba aí, tão se inscrevendo. Agradeço a geral, agradeço a geral, geral, geral. Vamos tá fazendo um vídeo aí pra recompensar você, rapazes. Um vídeo mágico. Faz mais dicas boas com vocês aí. Faz mais dicas boas aí que... Você merece. Deus abençoe cada um de vocês. Entendeu? Tudo de bom pra vocês aí. Beleza, rapazes? Tamo junto, hein? O chuveque aí... Que ajuda nóis demais. Querendo ou não, a caça... Ela é boa, mas... A gente já trabalha. A gente se passa por cada um aqui. Só Deus, viu? A gente já tem um... Tamo caçando durante o dia. Vaca de bezerro novo, bota atrás da gente. Enroçado dos caras. Enroçado não. Na fazenda. Aí. Já é uma resenha, já. Meu Deus do céu. Agora, pensa numa... Pensa numa adrenalina pura. É você levar uma carreira de... De vaca de bezerro novo. Ou até mesmo... Até mesmo... Uma carreira de chame de... De abelha. É um negócio perigoso, mas... É uma adrenalina pura. Ai. Aqui é pra varelinha mesmo, rapazada. Aqui é pra... Pra quando for, à noite. Tá vindo aqui de vez em quando. Pra ensinar... Os cachorros. Também distrair demais com vocês, né? Se distrair e conversar mais com vocês. Vai... Vai resenhando com a gente aí, rapazada. Vai resenhando. Vai comentando aí. Falar no dia a dia de vocês. As preseparas que acontecem aí. Comenta aí que eu vou... Que eu não deixo um... Um comentário sem ler, não. Se eu deixar... É porque eu não vi mesmo. Mas sempre identifica pra mim. E é bom demais eu ouvir os comentários de vocês aí. Ô, coisa boa. Toda vez que eu posto um vídeo... Aí eu... Espero um tempinho. Aí depois eu... Vou na cozinha. Pegam... Alguma coisa pra comigo. Vê os comentários. Ah, véi. Eu só resenho vocês aí... Comentem as coisas... As bagaceiras de vocês aí. Tem vez que você comentar... Cada... Cada... Cada coisa aí que eu... Eu fico rindo sozinho. E ninguém entende nada. Cuide, cuide, rapaziada. Deixa o like. É nóis. E perna fina, rapaziada. Perna fina. Perna fina. Mas foi pra escola hoje. Aí os caras... Vai dar pra caçar mais... Só durante... E sábado e domingo aí. Cuide, rapaziada. Pra subir até o ar e... Descer de novo. Tá, eu parei aqui. É. Quando o caba não vem... É. Tem um status aí... Cabuloso, né? Acho que não deve ser também... Muito difícil pegar, não. Não deve ser fácil... Mas também não é difícil, não. Porque a areia é muito mole. É muito mole... Os carros. Mas cheio de pedra... Acho que o cara pega rápido. Então, por aqui. A varedinha vai direto. Tô quase finalizando aqui. Vou só até ali na frente. Chegar ali, eu... Eu paro... E converso com você aí, beleza? Tamo junto. Aí, rapaziada. A varedinha vai dar pra aqui. Aí, rola, né? Subindo. A outra raleia, olha. Cachorro veio aqui, neguinho. Não tá nos pés, não, viu? Aí, veio aqui, aí. Vai, cavado. Isso aqui, eu acho que foi de ontem, mais ou menos. Ontem. Ontem de ontem, né? Neguinho veio aqui, ó. Neguinho não pressionou o pé, não. Ele tá andando. Por aqui que parei, ele tá andando. Mexeu aqui também. A freca eu entro. Mexeu aí. E mexeu ali, ó. Não sei se é morada, eu vou ver agora. Acompanha aí comigo aí. Olha. Olha. Bem limpinho. Cadê, negu, velho? Chegou ele. Cadê, negu? Hein? Tchau e obrigado. Cuide, rapaziada. Esse errotezinho aí, ó. Vem lá de trás. Lá de trás. Então, por aqui, ó. Olha. Pé de mangueira aí. Já comi manga madura já, esses dias já. Olha. Manguinha verde aí. Cacimbão ali, ó. Vou mostrar pra vocês, hein. Que é das antigas. Pé de jaca ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pé de manga aí, rapaziada. Pé de jaca. Isso aqui, ó. Pé de jaca aí, ó. Tão boa ainda não. Tem jaca nova aí, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu mandar um zoom aqui, ó. Olha. Olha. Dois jacazinhas novas. Não vou falar ninguém. Porque quando tiver... Vai ser onde tem. Ó. Agora é velho, hein. Tu é doido, macho. É grossão, hein. Vou até segurar aqui o celular aqui com força aqui pra não cair. Olha. Repara se é fundo. Ó o eco, menino. Tô até com medo. Olha. Esse cacimbão aqui era das antigas demais, rapaziada. Sei lá quantos anos. Que tem um povo que morava bem ali. Na frente ali tem uma casa do... As pessoas aí. Sei lá. E o povo antigamente ia buscar... Ia buscar água aqui. Pé de cajuíro. Pé de coco. Fazendo do cara aqui. É grande, grande. É imensa. Imensa, imensa, imensa. Aqueles negocinhos novinhos. Aquelas caixinhas, ó. Maturi, né. Olha como tá aqui já, ó. Nesse pé. Mas também eu acho que é só nesse pé só, ó. Tá cacheado, menino, olha. 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 Que coisa linda desse ver. Tudo florado. Só não tem maturi ainda. Pé de mangueira. Tudo florando também. Florando, quer dizer. Tudo florando aí. Florando aí, ó. Tem manga nova também. Pé de jambo. Aqui, rapaziada. Daqui um... Um tempinho aí. Olha lá as mangas lá. Já tá tudo grandão, né? É. Quando pega madurecer, madurece tudo de uma vez. Ué. Já comi uma manga madura lá do outro lado da... Da serra. Lá na frente, ó. Olha. Vai, nego. Cadê? Vem. Tá aí o cachorro. Já chegou. Vamos cuidar aí pra casa. Ah, o pôr do sol não deu pra vir direito, não. É pra gente ter filmado pra você, rapaziada. Será que negocinho vermelho lá? Saiu pra do sol. Não deu pra vir direito, não. É muito bonito, não? Aí você sobe lá em cima da serra. Lá em cima. Pelo lado de lá, ó. Olha a da frente, ó. Você sobe lá em cima. Olha o avião lá. Tá vendo? As imagens bonitas, né? Lá em cima da serra dá pra ver até melhorzinho. Bonito, né, rapaziada? Ó. Como que é? Na boquinha da noite. Né? Já tem que escurecer. Esse meio de mundo aí, ó. Que coisa linda. Vai, amigo. Vai. Vou cuidar aí pra casa. Deixa o like, rapaziada. Se você quiser, eu tô fazendo um vídeo lá em cima da serra. Eu vou mostrar pra você. Só vocês comentarem aí. O que você quiser, só comentar aí que a gente traz, rapaziada. Aqui não tem frescura, não. Que eu mando é vocês aqui, beleza? Valeu. Agradeço a cada um dos inscritos aí. Daqui pra sábado e domingo. Vai ter os desafios aí. Pra gente resenhar aí, né? Pra gente fazer aquela resenha aí. Tamo junto. É nóis. Um abraço a cada um de vocês aí. Fica geral com Deus aí. E é nóis. Tamo junto. Tchau e obrigado. Um cachorro lá.